Ei, olá, vou te dar que eu tô de lona, vou te dar a marquireta, Ei, olá, vou te dar que eu tô de lona, vou te dar a marquireta, Ei, olá, vou te dar que eu tô de lona, ei, olá, vou te dar a marquireta, Ei, olá, vou te dar a marquireta,